Oi pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo mostrando as carinhas de... 3, 2, 1, sorte! Eu vou me dar as carinhas. Olha o baleiro que eu vou colocar as balinhas. É da Fini, né? Que lindo! Mostra pro pessoal, olha gente que lindo o baleirinho dela da Fini. Que gracinha. Agora eu vou colocar. Você vai colocar as balas da Mentos aqui, né? É. E você vai mostrar pro pessoal todas as carinhas? Olha! É assim? É, ela faz assim. Próxima carinha. Da Mentos. Olha! Como que é essa? Deixa eu ver. Igualzinha. Muito lindo o baleirinho. Vamos ver por aqui? Próxima! Próxima! Como que é essa? Deixa eu ver. Igual a outra. É, vai. É que é boa, se esbala? Será que é gostosa? Acho que é, né? É. Próxima! 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 Cadê? Próxima! Deixa eu ver como que é essa. Mostra a carinha. Cadê? Hum! Eu acho que é um beijinho, né? Assim, ó. Olha essa aqui, ela tá feliz Deixa eu ver Mostra aqui pro pessoal Ai que linda Ela tá brava, feliz assim Olha, já tem um monte Deixa eu mostrar aqui Olha a amarela feliz Olha aqui, gente Que linda, amarela Faz a carinha dela, como é que é? Como é que é a carinha dela? Imita aí, pra gente ver Isso Próxima Como que é essa? Próxima Olha Qual que é essa? É doente? É Próxima Olha É o beijinho, né? Como que é que é o beijinho? Ainda tem um monte Olha Com óculos Com óculos Você tem um óculos? Eu tenho Tem, né? Tem, né? E é essa? Ah Não Cadê? Acabou Acabou tudo? Vamos fechar o baleirinho? Mostra aí pessoal A embalagem Das carinhas divertidas Vira o lado aí Ó Essa balinha aqui Que eu não vou abrir Né, gente? Uhum Vou experimentar as balinhas Pra ver se é gostosa Olha o tanto Ai Fecha Fecha aqui, mamãe Sim Agora você vai experimentar Uhum Eu vou ver a cor de dentro É dura, né? Uhum Branca? Tem gosto de que essa daí? Tem gosto de morango É? Vamos ver Qual mais? Olha, gente Que delícia Eu vou pegar uma Dá uma pra mim? Tá Ops Hum Olha aí Eu tenho óculos Uhum Essa aqui é amarela Olha Tem gosto de Laranja E aí, gente Vocês gostaram Do meu vídeo? Vocês Vocês gostam Dessa balinha Também Meitos? Então Beijos Dona Luz Tchau